Hey DJ, solta o pancadão, garotos pancadense balançando o paredão Hey DJ, aumenta o som aí, retrasca na mídia e a galera vai curtir O pancadense tá na moda, tá com a nova, meu irmão Sorringa é diferente, tá na boca do povão Quando toca meu CD, espancar no paredão A galera enlouquece, curtindo meu sozão O teclado estranha tá doido, o negócio é bom demais Gostando o sombondado, vai mostrar como é que faz Todo mundo tá dançando, levantando o poeirão Alô DJ aí, solta o pancadão Hey DJ, solta o pancadão, garotos pancadense balançando o paredão Hey DJ, aumenta o som aí, retrasca na mídia e a galera vai curtir Hey DJ, solta o pancadão, garotos pancadense balançando o paredão Hey DJ, aumenta o som aí, retrasca na mídia e a galera vai curtir O pancadense tá na moda, tá com a nova, meu irmão Sorringa é diferente, tá na boca do povão Quando toca o meu CD, espanca no paredão A galera enlouquece, curtindo meu sozão O tecladista já tá doido, ele é bom demais Mostra aí o sofonado, diga aí rapaz Todo mundo tá dançando, levantando o poeirão Alô DJ aí, solta o pancadão Hey DJ, solta o pancadão, garotos pancadense balançando o paredão Hey DJ, aumenta o som aí, retrasca na mídia e a galera vai curtir Hey DJ, solta o pancadão, garotos pancadense balançando o paredão Hey DJ, aumenta o som aí, retrasca na mídia e a galera vai curtir É o que menino? Suigão aí, ó E a galera, show! Eu tô chegando com um batidão de som Se liga e vem a curtir, aqui é bom Com a carta do meu lado, meu seu som tá equipado Se liga no outro, tu batidão que é pesado As mina fica doida, como assim que tá tocando Com os paredão de som, vai descendo e rebolando Mas a mina fica doida, como assim que tá tocando Com os paredão de som, vai descendo e rebolando E vai descendo, vai descendo devagar Com as mãos na cinturinha, vai descendo sem parar E vem quebrando, vem curtindo meu sonzão DJ, aperta o play no som do paredão E vai descendo, vai descendo devagar Com as mãos na cinturinha, vai descendo sem parar E vem quebrando, vem curtindo meu sonzão DJ, aperta o play no som do paredão Eu tô chegando com um batidão de som Se liga e vem a curtir, aqui é bom Com o acertado do meu lado, meu sonzão tá equipado Se liga no outro, tu batidão que é pesado As mina fica doida, como assim que tá tocando Com os paredão de som, vai descendo e rebolando Mas as mina fica doida, como assim que tá tocando Com os paredão de som, vai descendo e rebolando E vai descendo, vai descendo devagar Com a mão na cinturinha, vai descendo sem parar E vem quebrando, vem curtindo meu sonzão DJ, aperta o seio, abre o play no paredão E vai descendo, vai descendo sem parar Com a mão na cinturinha, vai descendo sem parar E vem quebrando, vem curtindo meu sonzão DJ, aperta o play no som do paredão Eu te falei, viu? Tô estourado Boa balança aí! Tô me forró, tô me forró Hoje tem forró, tem mulherada, tem cachaça na parada Tô de dentro, meu irmão Avisa pra galera da quebrada Os garotos tá na área, vem dançar o forrózão Hoje tem forró, tem mulherada, tem cachaça na parada Tô de dentro, meu irmão Avisa pra galera da quebrada Os garotos tá na área, vem dançar o forrózão Puxa aí, legal! Nossa, até que vinha sexta-feira, dia de fazer zoeira, de cair na condição A parra vai até de madrugada, colada com a mulherada, tô pagando meu irmão Nossa, até que vinha sexta-feira, dia de fazer zoeira, de cair na condição A parra vai até de madrugada, colada com a mulherada, tô pagando meu irmão Tomando aquela cerveja gelada Na boa sem me preocupar com nada Usando aquela beca invocada As mina vira quando viu meu carrão Tomando aquela cerveja gelada Na boa sem me preocupar com nada Usando aquela beca invocada As mina vira quando viu meu carrão Hoje o tempo a rota é mulherada Tem cachaça na parada Tô de teto, meu irmão Avisa pra galera da quebrada Os garotos tá na área Menançaram o porrozão Hoje tem porro, tem mulherada Tem cachaça na parada Tô de teto, meu irmão Avisa pra galera da quebrada Tão cadente, tá na área Menançaram o porrozão Nossa, até que vinha sexta-feira, dia de fazer zoeira, de cair na condição A parra vai até de madrugada colada Com a mulherada tô pagando meu irmão Nossa, até que vinha sexta-feira, dia de fazer zoeira, de cair na condição A parra vai até de madrugada colada Com a mulherada tô pudendo meu irmão Tomando aquela cerveja gelada Na boa sem me preocupar com nada Usando aquela beca invocada As mina vira quando viu meu carrão Tomando aquela cerveja gelada Na boa sem me preocupar com nada Usando aquela beca invocada As mina vira quando viu meu carrão META! Yeah, show! Falando de amor Falando de amor Diz que pensa tanto em mim Quem tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí? O que a gente vai fazer? Diz aí Se você vem quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Ai, 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 ai O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Diz aí Se você me quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa Que sorte a nossa Vida por ti, tome na fada, venha Eu vou chegando e vou parando meu carrão Bicho é rebaixado, turbinado e com sonzão Vida o funê, com suspensão a ar Aqui as meninas viram, porque tenta tu solar Chega na gatinha, entra e bora pra zoeira Bora pra riar, beijar na boca a noite inteira Hoje eu tô de boa, tô no clima, eu tô legal Se bora, tira onda de pageiro Eu disse alô, se liga aí gatinha, capageiro chegou O nado rebaixado é desse jeito que eu vou Putina do migueira, vou Eu disse alô, se liga aí gatinha, capageiro chegou O nado rebaixado é desse jeito que eu vou Putina do migueira, vou Se liga aí meu patrão, bora balançar Eu tô chegando e vou parando meu carrão Bicho é rebaixado, turbinado e com sonzão Vida o funê, com suspensão a ar Aqui as meninas viram, porque tenta tu solar Chega na gatinha, entra e bora pra zoeira Bora pra riar, beijar na boca a noite inteira Hoje eu tô de boa, tô no clima, eu tô legal Se bora, tira onda de pageiro Eu disse alô, se liga aí gatinha, capageiro chegou O nado rebaixado é desse jeito que eu vou Putina do migueira, vou Eu disse alô, se liga aí gatinha, capageiro chegou O nado rebaixado é desse jeito que eu vou Putina do migueira, vou Eu disse alô, se liga aí gatinha, capageiro chegou O nado rebaixado é desse jeito que eu vou Putina do migueira, vou Suidão Suidão E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Mais uma vez Falando de amor Abassei o farol vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviane, eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei Confesso que já mudei, quero o seu perdão No altar em frente pro mar, fica imaginando Com seu corpo bronzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã Cinco horas da manhã já estou acordado Sou um louco apaixonado Eu sou seu fã Me olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Viviane Me olhando pro mar, eu grito o seu nome Viviane Me olhando pro mar, eu grito o seu nome Viviane E olhando pro mar, eu grito o seu nome Viviane Avança aí o farol vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Viviano e eu te amo, quero te amar Com peças que já mudei, quero seu perdão Vou até em frente pro mar, fico imaginando Com seu corpo broseando e o sol da manhã Cinco horas da manhã já tô acordado Sou louco apaixonado, eu sou seu fã E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome, Viviani E olhando pro mar, eu grito o seu nome Eu grito o seu nome, Viviani E olhando pro mar Bebê, Viviani Volta, paixão Bora balançar, bora balançar Desnumou da minha dança, batida do chotão A moçada tá dançando, levantando poeirão Só não dança pra lá, só não dança pra cá Bora, bora, bora dançar Desnumou da minha dança, batida do chotão E a moçada tá dançando, levantando poeirão Só não dança pra lá, só não dança pra cá Bora, bora, bora dançar E a galera do uísque tá aí, levante a mão Quem gosta de beber, quero ver só o gritão Galera da cerveja, levante aí Fiquem da solteira aí, venha! Galera do uísque tá aí, levanta a mão Quem gosta de beber, quero ver só o gritão Galera da cerveja, levanta aí Fiquem da solteira, vem assim Cerveja gelada, uísque misturado Uma loura e uma morena e eu dançando colado Cerveja gelada, uísque misturado Uma loura e uma morena e eu dançando colado Vai, cerveja gelada, uísque misturado Uma loura e uma morena e eu dançando colado Cerveja gelada, uísque misturado Uma loura e uma morena e eu tô no meio misturado Eu pego o mesmo, viu? Tome lá, parna, venha! Mas o amor da minha dança, a batida do chotão A moçada tá dançando, levantando o poeirão Só no dois pra lá, só no dois pra cá Bora, bora, bora dançar E a galera do uísque tá aí, levante a mão Quem gosta de beber, quero ver só o gritão Galera da cerveja, levante aí E quem tá solteira aí, venha! Galera do uísque tá aí, levante a mão Quem gosta de beber, quero ver só o gritão Galera da cerveja, levanta aí E quem tá solteiro, vem assim Cerveja gelada, uísque misturado Uma louro e uma morena e eu dançando colado Cerveja gelada, uísque misturado Uma louro e uma morena e eu dançando colado Cerveja gelada, whisky misturado Uma loira e uma morena, dançando colado Cerveja gelada, whisky misturado Uma loira e uma morena, um beco mesmo Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Arrocha mamãe, vem Comigo assim, ó Já disse pra você que eu sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu chão na mão A longe é minha marca, estouro o paredão Elas ficam sando, eu se vi na pegada do patrão Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá para, tome lá para Vem novinha, vem danada Já disse pra você Vem, que hoje tu vai querer Já disse pra você que eu sou um cara safadão Só ando na balada com o meu chão tô na mão Rolante é minha barca, estouro o paredão Ela se cansa desse vir na pecada do patrão Toma lá para, toma lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Toma lá para, toma lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Toma lá para, toma lá para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Toma lá para, toma lá para Vem novinha, vem danada Toma lá para Tchau.